E tá chegando a hora, a grande decisão entre Botafogo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Botafogo, a grande final da Libertadores 2024, entre dois brasileiros. Mais uma final inédita agora, a final rubro-negra. E faltando poucas horas para a grande decisão. Confira créditos ao Esporte TV, deixe seu joinha, se inscreva e bora pro vídeo. Depois do reconhecimento do gramado lá do Monumental de Nunes, e a gente mostra uma parte dessas coletivas agora aqui pra vocês. É uma final de Libertadores, né? Acredito que as duas equipes cheguem iguais. Vai ser um jogo muito difícil, a equipe do Atlético é muito qualificada, a nossa equipe também. Então, vai ser uma grande final. As duas equipes mereceram estar nessa final. A gente está bem preparado para fazer um grande jogo e conquistar o nosso sonho. Boa tarde a todos também. Sem dizer e repetir aquilo que é o percurso e o caminho que foi feito pelas ambas equipas, aquilo que é o mérito de chegar a uma final, deixando para trás muitos outros rivais com a mesma ambição, com a ambição de chegar a esta final e de vencer. Naturalmente que nós temos a ambição, a ilusão de poder estar melhor do que o adversário amanhã para podermos vencer, porque vimos exatamente com essa determinação. Disputar esta final, mas com um intuito e uma clara vontade de a ganhar para podermos fazer história naquilo que é o trajeto de um bota-fogo, que tem sido este ano também muito consistente e tem feito uma campanha que merece títulos no final da temporada. Eu arrisco-me pelaquilo que é a dimensão da competição. Arrisco mesmo a dizer que este será o jogo mais importante da minha carreira. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. E será o jogo mais importante da minha carreira, que me traz também a responsabilidade, mas acima de tudo a satisfação. Nós temos falado muito sobre isso internamente. A satisfação de nós podermos aproveitar o momento, de podermos desfrutar deste momento. Não queremos dizer com isso que não saibamos da responsabilidade que temos. Temos muita responsabilidade. Carregámos muita gente em cima de nós, temos os sonhos de muita gente atrás de nós, mas temos essa capacidade também de saber que a responsabilidade não nos tira o gosto de estar a viver este momento. E eu tenho também essa obrigação para o clube, para com os torcedores, aquilo que eu tenho tido, o quão grato eu estou pela oportunidade que estive de poder assumir este projeto e liderar este projeto, o quão grato eu estou também de poder ter tido uma torcida que sempre esteve do meu lado e se manifestou de uma forma muito positiva para comigo, faz com que, dentro daquilo que é a importância do jogo, eu tenha também uma determinação e um desejo muito, muito grande de poder fazer parte desta história, que é uma história muito recente para mim, mas que eu sei que é uma história carregada de ambição, mas também de esperança para que nós possamos, Botafogo, conseguir atingir e chegar a um grande título, como amanhã teremos a oportunidade. E é nesse sentido também que nós temos essa nossa vontade que tudo daremos, tudo faremos, para poder, olhando para dentro, aquilo que está à nossa possibilidade de darmos o nosso melhor e conseguir chegar aonde nós queremos. Acredito que para muitos era muito difícil o Botafogo estar em uma final de Libertadores hoje. Nós perdemos os dois primeiros jogos na fase de grupo e você perde os dois primeiros jogos. A chance de classificação diminui muito. E eu lembro como se fosse hoje, que quando nós perdemos os dois primeiros jogos, acho que o Mister não estava, posso estar enganado, e a primeira fala dele que ele falou assim, nós vamos classificar, pode acreditar. E a gente acreditou, a gente trabalhou, sem escutar os ruídos de fora, os barulhos de fora, e tem sido assim até hoje. A gente fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, que os resultados vão aparecer, estão aparecendo. E foi essa fala que me marcou muito, assim que ele chegou, a convicção que ele tinha. Mesmo só acompanhando de longe, ele assistiu um jogo, se não me engano, foi o primeiro do Barranquilla em casa, que nós perdemos. E essa foi a fala dele, assim que ele se apresentou, assim que ele se encontrou com o grupo. Então, isso mostra convicção, naquilo que ele ia fazer. Os jogadores também compraram muita ideia. O que me identifica muito dentro do nosso grupo é que não tem vaidade. Não tem vaidade mesmo. Se eu falo do fundo do meu coração, se você é mais qualquer um mesmo da comissão, jogadores, qualquer um do Botafogo, vão dizer isso, que é que não tem vaidade. É um lutando pelo outro. A competitividade interna nossa é muito grande. Isso faz com que todo jogador esteja no seu alto nível. E tem sido assim nos jogos. E assim, eu estou muito feliz. Só para resumir, a palavra que define isso tudo é sonho. É um sonho estar aqui. E a gente vai lutar muito para poder realizar. Aí, portanto, Marlon Freitas e Arthur Jorge falando sobre esse momento super especial na carreira de qualquer jogador. O Arthur definindo o jogo contra o Atlético como o jogo mais importante da carreira dele. É um jogo que, certamente, vai marcá-lo para o resto da vida. É um ambiente espetacular. É uma final em jogo único contra um rival brasileiro e que pode dar ao Botafogo um título inédito em sua história. Até porque treinadores portugueses, geralmente, eles formados em Portugal, eles entendem que o grande título não é o título continental. Geralmente, os rivais europeus que disputam títulos continentais são times da Inglaterra, da Espanha, da Itália, da Alemanha. E em Portugal é mais difícil que você consiga alcançar um torneio continental, coisa que o Jorge Jesus fez aqui no Flamengo e conquistou, o Abel Ferreira fez aqui no Palmeiras e conquistou. E agora o Arthur Jorge quer ser o terceiro treinador português recente em times brasileiros a conquistar um título continental grandioso. O título da Libertadores é muito grande e realmente ele está certo ao afirmar que pode ser o ápice da carreira dele até aqui. É por aí. O Alex, o Marlon Freitas falou ali é um grupo que não tem vaidade, né? Eu acho que isso também fala muito sobre o que é o Botafogo de hoje, né? Um Botafogo de tantas estrelas, de jogadores renomados, internacionais, alguns jogadores contratados a peso de ouro, né? O Botafogo investiu demais para trazê-los, mas que aparentemente todo mundo tem se dado bem aí para chegar nesse momento. Isso, em um caminho de conquistas, ele é super importante, na verdade, né? de você ter atitudes mais generosas do que individuais, né? De você pensar no seu melhor para o todo, né? E é o que esse Botafogo passa e por esse grande líder que parece ser o Arthur, né? Se a gente for pegar tudo que ele faz, ele é um ponto, acho que, importantíssimo nisso tudo. Porque essa equipe desse jeito, da maneira como terminou o ano passado, começou esse ano, se construiu na pré-Libertadores com o Fábio Matias e veio vindo, é uma construção. Você vai encontrando desafios, situações com vitórias e derrotas e você vai moldando praticamente um grupo, o caráter, né? A identidade de caráter desse grupo. E quando você consegue ter essa questão da ausência ou controle do orgulho e da vaidade, ele facilita e ajuda bastante. Vamos voltar a Buenos Aires, porque lá estão Carlos Eduardo Mansur, Jéssica Sescon, agora muito acompanhados aí, né? Tem uma galera do Botafogo atrás de vocês, hein, Mansur? É verdade, Felipe. Aliás, andar aqui, especialmente em Porto Madeiro, sem a companhia de torcedor do Botafogo, no momento, é uma inviabilidade. Isso aqui é a realidade do que é essa região totalmente ocupada pela torcida do Botafogo. Vocês colocaram aí as duas coletivas, o que me chamou a atenção assistindo as duas coletivas hoje no estádio. Foi uma pequena diferença, uma sutil diferença. O Arthur Jorge, em nenhum momento ele precisou responder, foi levado a responder, por exemplo, sobre como chega o time, se o time chega bem, se ele imagina que haja alguma instabilidade nesse momento, sobre dúvida de escalação, porque pareceu ao longo do tempo todo um processo natural que foi conduzindo o Botafogo a essa Libertadores e a essa final de hoje, né? Porque o desempenho do time, ele justifica muito ao longo do ano esse processo. Daqui a pouco a gente vai mostrar até a coletiva do Galo, a coletiva do Milito e do Hulk. O Milito, em dado momento, imagino que a Jéssica tenha também reparado isso, ele precisou duas vezes falar, nós estamos aqui justamente, como se ele precisasse lembrar que a trajetória do Atlético e da Libertadores tem os méritos para conduzir o time aqui, só que as memórias das grandes atuações do Atlético, elas não estão tão recentes e tão vivas assim. O momento do Botafogo, de fato, ele é melhor. Isso não significa que amanhã um time vai ganhar, ou que o Atlético não tenha chance, ou que esteja tudo decidido a favor do Botafogo. De forma alguma, é um jogo absolutamente aberto. Mas eu achei que o tom das duas entrevistas, não sei se a Jéssica concorda, ele dá um pouco o tom também do que foi, da forma como essas duas equipes chegam. Há um pouco mais de dúvida cercando o Atlético do que cercando o Botafogo em relação ao que o time pode fazer e como o time deve se comportar no jogo. É, eu não consegui ouvir o que o Alisson falou agora em relação às duas coletivas, gente. Eu tive a sensação que o Galo tem a tranquilidade e a serenidade internamente de imaginar que o Botafogo é favorito para essa final. Foi essa a sensação que eu fiquei. Eu até questionei o Gabriel Melito na coletiva em relação à postura que o Galo deve adotar para enfrentar o Botafogo. O Galo, que é uma equipe que sempre jogou de forma ofensiva, agressiva, com a pressão na saída de bola do adversário. E o Botafogo é a equipe que gosta de enfrentar adversários que se expõem. No entanto, a gente viu em alguns jogos o Botafogo ter dificuldade de fazer gols em equipes que jogam com a defesa mais bem postada, mais defensivas. Eu fiz uma pergunta nesse sentido. Ele disse que o Galo está preparado para jogar em qualquer situação do jogo. Se tiver que ser agressivo, ele vai tentar ser. Mas que se o Botafogo se impor, a equipe dele sabe jogar também de forma recuada. Eu imaginava que ele ia responder nesse sentido. Mas durante toda a coletiva, eu fiquei com a sensação que o Galo tem internamente, sim, a serenidade e a tranquilidade de saber que o favoritismo está com o Botafogo. Então, eu imagino que na partida de amanhã, quem vai ter as ações do jogo no início é o Botafogo. E o Galo vai ser um pouco mais comedido para tentar entender a sua postura. E já que vocês citaram o Milito, a entrevista coletiva também do Atlético Mineiro, em Buenos Aires, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Guto Rabelo com as informações do Galo, enquanto a Jéssica se recupera do banho tomado lá em Buenos Aires. E daqui a pouco também traremos as entrevistas do técnico e do jogador do Botafogo, o Hulk. Rapidinho, vamos lá. Guto Rabelo, chega mais. Fala, Felipe. Boa noite para você, para os amigos do Troca de Passes. O Atlético Mineiro finalizou a preparação para a decisão da Libertadores com uma sexta-feira intensa, viu? Teve treino pela manhã no CT do Defensa e Justiça, time da primeira divisão do Campeonato Argentino. À tarde, reconhecimento do gramado do Estádio Monumental de Nunes. E depois, entrevistas coletivas do técnico Gabriel Milito e do atacante Hulk. E foram entrevistas bem interessantes, especialmente a do capitão e ídolo atleticano. O Hulk falou que o jogo de amanhã é o mais importante da vida dele. Ele está com 38 anos, já disputou vários títulos, mas o Hulk criou uma identificação muito forte com o Atlético, com a torcida, já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores é o título que falta para ele. Bom, em relação ao Luiz Henrique, a gente vai se lembrar que há 10 dias teve um jogo pelo Campeonato Brasileiro entre Atlético e Botafogo, em que rolou um desentendimento entre o Hulk e o Luiz Henrique. O Hulk disse que o Luiz Henrique faltou com respeito. E depois, o Luiz Henrique até pediu desculpas nessa semana. Hoje, o Hulk falou pela primeira vez sobre o assunto, disse que perdoa o Luiz Henrique, que ele ainda tem muito que aprender, é jovem, tem 23 anos, e que vai torcer por ele na seleção brasileira. O Hulk falou sobre o Botafogo, disse que é o melhor time do futebol brasileiro na atual temporada, que vive o melhor momento e que é favorito para a decisão. Mas que por ser em jogo único, o Atlético pode sim vencer, até porque tem um time forte e experiente. Sobre o Gabriel Milito, na entrevista coletiva do treinador atleticano, ele disse que não dá para esperar muita surpresa nessa decisão, que o Atlético tem um plano de jogo bem definido e que não vai mudar muita característica. É claro que tem que ter um cuidado especial com o ataque do Botafogo. O Galo não vai fugir do time que na semifinal eliminou o River Plate. A escalação, gente, vai ter Everson no gol, três zagueiros, Lianco, Batalha e Alonso, Gustavo Scarpa como ala pela direita, Guilherme Arana como ala pela esquerda, meio campo com o Fausto Vera, Alan Franco como volantes, e aí o Hulk, o Davidson e o Paulinho formando a trinca de atacantes. O Paulinho, que ontem numa conversa, numa entrevista, disse para a gente que se não fosse por essa final, ele nem estaria jogando mais. Ele vem sofrendo com uma fratura por estresse, mas pelo sacrifício, por ser uma competente, ele está preparado para jogar. O Atlético está concentrado num resort na região de La Plata e amanhã vai demorar cerca de 50 minutos para chegar no Estádio Monumental de Nunes e buscar o segundo título de Libertadores de sua história. Grande abraço para vocês! Valeu, valeu, Guto. Eu fui dar uma olhada na carreira do Hulk aqui para lembrar de todos os títulos, porque, olha, título para caramba que o Hulk já conquistou na carreira, né? Entre os mais importantes, pelo menos aqui dos que eu selecionei, ele já ganhou a Liga Europa com o Porto na temporada 2010-2011. Eu apanhei dele nessa Liga Europa. Apanhou dele lá, Alex? Estava na Rússia. Então, 2010-2011, ele ganhou a Liga Europa com o Porto. E ele ganhou a Copa das Confederações com a seleção brasileira naquele jogo histórico contra a Espanha. em 2013, no Maracanã. São dois dos principais títulos, né? Já ganhou campeonato russo, campeonato chinês, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, várias vezes o campeonato português. Enfim, mas ele dizer que esse é o título mais importante da carreira é bastante significativo. Então, vamos ouvir tanto o Hulk quanto o Gabriel Milito, técnico do Galo, sobre a decisão de amanhã. Realmente falei que o Botafogo é favorito e continuo compartilhando da mesma ideia, até porque o ano deles, se você for olhar coletivamente, foi melhor que o nosso. Mas se trata de uma final. Uma final não ganha quem chegar melhor no dia. Quem estiver mais concentrado, quem errar menos. acho que essa semana foi muito importante para a gente. Não lembro quanto tempo fazia que não tínhamos uma semana para treinar. E essa semana tivemos quando a gente conseguiu tentar relembrar algumas coisas do que a gente, do que nós somos capazes de fazer, do que precisamos fazer. Eu tenho certeza de que chegaremos amanhã na máxima força. Essa semana foi importantíssima para que a gente focasse no nosso sonho, no nosso desejo, mas acima de tudo no que temos que fazer. Se quisermos triunfar amanhã, precisamos colocar em prática tudo o que treinamos. Essa semana eu tenho certeza que sim, temos grandes êxitos para poder conquistar esse título amanhã. Então, somos com muito merecimento e com muito esforço estamos aqui, justamente estamos aqui para jogar e disputar essa final. e temos delante uma oportunidade histórica para todos nós. E queremos dar um cair a este ano na Copa Libertadores, por suposto, ganando a final. Entendendo que será como qualquer final de Copa Libertadores, é pareja, disputada, difícil, mas o sonho e a ilusão de poder fazer um grande partido e ganhar a Copa está latente. a nosso comportamento e a táctica, há um plan de jogo com o qual vamos iniciar o partido e, em função de isso, temos distintas alternativas ou outras formas para atacar e defender. Isso vai ter que ver com muitas coisas, como joguinenes, o momento do partido, se estamos melhor, se estamos peor, o resultado. mas a linha de jogo será a que a que o equipo mostrou durante toda a Copa Libertadores. Isso, sem dúvida. Seremos um equipe valente, seremos um equipe que, se o rival não nos permite, vamos ter na bola, tentaremos atacar, tentaremos defender lejos do arco. Bom, tentaremos ser o equipe que fomos durante a Copa Libertadores, que é o que nos colocou nesta final. E não ganhei Libertadores ainda. Primeira oportunidade. Já batemos na trave algumas vezes, principalmente em 2021, na semifinal. Estamos tendo a oportunidade de disputar a grande final no estádio especial, onde a gente teve a oportunidade de jogar a semifinal aqui. E eu quero entrar para a história com mais um título importante. Sobre o Luiz Henrique, como eu falei, eu acho que tem muito talento, sim. É um jogador que tem muita qualidade, é muito jovem, ainda tem tudo para ser um craque. Acho que o perdão, a gente aprende a perdoar diariamente, até porque a gente erra diariamente também, e a gente também quer o nosso perdão. Mas assim, o Luiz Henrique, eu fui defender o clube, ele falou ali do nosso clube, está perdoado que ele possa aprender e venha crescer como jogador e venha representar a gente muito bem na seleção. Que Deus abençoe a carreira dele. Aí o Hulk passando um pouco de panos quentes a saber se é um discurso só da boca para fora e dentro do campo o negócio vai pegar fogo ou se realmente é por aí. Fato é que essa discussão acabou deixando a decisão ainda mais acalorada.